É... Depende dos lugares do país, na minha cidade é um Natal, é festejado em casa, com a família, mas depois a gente coloca o som, pra assistir, não só na minha, mas eu creio que em muitos famílios brasileiros. Feliz Natal, um próximo ano novo, que Deus abençoe a vida deles e que seja mais um ano de muitas alegrias e muitas felicidades.